Aí rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação Se você não é inscrito, se inscreve agora E ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo Não esquece de se inscrever não, hein 45% das pessoas que me assistem Não tá inscrito no canal, então se inscreve aí, meu irmão E não esquece de me seguir lá no Insta Arroba General David Tira, print ou grava você assistindo esse vídeo E me marca lá no seu History Que eu vou compartilhar sua publicação Mano É o seguinte, eu tenho que bolar um plano Pra eu pegar as câmeras dali Sem a polícia pegar antes Opa Tô falando sozinho aí, cara Doido Ah, mano Já sei como posso fazer isso, cara Toda vez Quando a gente tá em qualquer lugar O Jake sempre puxa o celular Tá ligado E tipo Ele pega a senha Dos lugares, mano Ele sempre Tipo, ele tem algum aplicativo Que invade, tá ligado Que ele sempre carrega a senha, mano Já sei o que eu vou fazer Ih, cara, hein Tudo bem? Ah É, eu tô Precisa de uma ajuda sua É Chega aqui Não, não, não Chega aqui, chega aqui no cantinho aqui Chega aqui Gostei dessa casa Muito bonita É Se você aí, hein Tá gastando grana, hein É É o dinheiro do auxílio Ah Do auxílio? E você recebe morando aqui? Eu já tenho Ah, é mesmo, né Porque Você Eu sou desempregada lá É, né É verdade Tipo, ninguém sabe que você tá aqui Que você tá em leg Puta É verdade Se liga Se liga Tenta É, pro joke Não fala pra o Jake não Tá Tá Onde que ele tá? Ele Não sei, mano Não sei Ele tá pela casa aí Cadê o chinê que tava aqui ainda? Nossa, a casa tá com cheiro de bunda É Cheiro de bunda Olha lá Não, não, não Eu não, eu não Deixa eu ver aqui Vou passar aqui no quarto dele Calma aí Tem ninguém não Tem ninguém não Tem ninguém não Vai, vai Pode ir, pode ir Tem sim, tem sim O que é isso? O que é isso? Não Não Meu celular? Por que? O que é isso? É porque eu não tenho telefone É um aplicativo do Brasil E todo mundo que tá desempregado E tá recebendo um dinheirinho do governo Por que você não pede do John? É Porque o dele quebrou É, quebrou o meu? Putz Quebrou Sim Quebrou Aí eu tava pensando É Depois ia entrar no Mercado Livre E comprar um monte de droguinha De tipo Balinha comer Chiclete Ah, tá Tá bom, né? Tá em cima o celular Aqui, ó Então vem aqui, ó Ah, vou pegar Me devolve aí daqui a pouco Eu preciso daqui a 10 minutos Eu preciso só de uma ligação Que boninho 10 minutos Faz o seguinte Me dá, me dá, me dá Me dá aqui Bota Faz o seguinte Pega um obo e vai E tipo Um obo? O que é obo? Um obo Um obo E vai trabalhar Vai trabalhar Antes que ele te veja aí Que ele vai ter como pedir o celular de volta Não fala que o celular tá comigo, não Ah, fala que eu esqueci Fala que eu esqueci É, tá bom, tá bom Desabeçoe, desabeçoe Na moral E aí, cheio de óleo Cheio de óleo é meu ovo Na moral mesmo, mano Ô, vocês vão pro colégio hoje não, pô? Já tá atrasado já, hein Porra Colégio? É, cara Ah, cara Eu tô no meu treino Não tô em negócio pra ir pro léu Ô, caralho Você tá escutando isso? Esse doido tá gritando Sei não, mano Bora lá, bora lá Dá uma olhada Cara, ele tá gritando Do quarto dele aqui Tá na droga, esse viado Ô, o que aconteceu, pô? Ô, o que aconteceu? Você nunca me pega Ela roubou meu celular, velho Caralho Ela roubou teu celular? Acabou meu celular Peraí, ah, não Não, não Meu Deus Tira a mão do meu carro O quê? Caralho, ela pegou o carro dele Ô, churrasco aí, porra Vai estragar o churrasco Ah, sacanagem Tragou o bagulho Caralho Ela roubou meu celular Sou empregado Ela mó Ela vai devolver a noite, pô Ela vai devolver a noite Eu preciso daqui a pouco, pessoal Ela tem um monte de coisa Essa casa só tem doente Não entendo nada Caralho, mano É Ô, pra chegar no ponto Pra chegar no ponto de você Tá dizendo isso, pai O bagulho tá embaçado Vai fazendo de boa Meu churrasquinho aqui No capo do carro Porra Churrasquinho no carro dos inimigos Tava da hora O quê? O que foi, China? Nada não Caralho Aí, mano Vamos fazer um churrasquinho Você vai ser valer o seu carro agora? Não, não Vou Na verdade, eu vou pro colégio, né, mano? Já tá na hora, já, pô Tipo, é Já, a gente estudou, mano? Tá ligado? Você é noia? Você era noia? Não, o senhor não é não, pô Tá maluco? Eu fiquei pro colégio, cara Vocês vão pro colégio É, vocês vão na frente Que eu vou daqui a pouco Que eu vou ali ainda Abaixei seu carro E tal É Mano, hein Vai lá, vai lá Caraca Deixa eu ver aqui Deixa eu esperar esses caras aí Primeiro, né, mano? Porque Foi esse celular do Jake ali Tu viu que ele falou Que tem um bocado de coisa O celular dele O que tem, mano? Mas eu não vou nem mexer Nas mensagens privadas Tá ligado? Eu vou ver Só o que eu quero ver mesmo E pronto, mano Será que todo mundo Já foi embora? Porque ninguém pode ver Eu entrando naquela Minha casa lá Acho que todo mundo Já foi Ah, é agora Calma aí Cadê? Abra aí Vamos ver se não tem Ninguém aqui na frente Quem não, passa Todo mundo já foi embora Ah Aí, mano Não vi ninguém Pela picha Vim bem devagarzinho Então vai ser agora Paz Aí Vai ser agora No lateral da minha casa Ali tem o Ó, os caras já levou A lamba, mano Ah, perca total É foda, né? Aqui na lateral Tem, tipo Terceirizada, tá ligado? O bagulho da segurança Onde a polícia Vai dar uma olhada, mano Eu não posso Eu tenho que olhar primeiro, tá ligado? Se for um bagulho Muito Tipo Eu vou até deletar, mano As imagens da central, velho Não quero nem saber Agora Pra eu mexer nessa polícia Lá aqui Vai ser foda, mano Deixa eu ver aqui Qual aplicativo Deve ser, mano Acho que é esse, tá? Caralho, mano Que porra de aplicativo É esse que o Jake tem, mano? Que porra é essa, mano? Meu Deus, mano Que car... Mano Por que o Jake tem Esse aplicativo aqui, mano? Caralho Deixa eu ver aqui Qual coisa eu posso Mano Tô com medo de apertar Qualquer coisa aqui, velho Ah, mano Vai nesse primeiro aqui, velho Cadê? Vou vir aqui Beleza Tá hackeando Mano Que loucura, velho Que loucura Ah Tá baixando Tô baixando aqui Todas as imagens aqui Nossa senhora, mano Esse Jake é louco, mano Na moral Será que tem como passar Esse aplicativo Pra outro celular? Mas eu nem vou passar, né, mano? Vou pedir pra ele Assim De qualquer dia, né? Ô, me presta o celular aí Pô Eu vou ver esse aplicativo aqui Vou pedir pra ele, mano Esse aplicativo Caralho Que loucura, mano Aê, mano Hackei tudo Já, já era Mano Sabe uma coisa? Eu vou pro colégio Quando eu quero perder a aula de hoje E eu vou assistir Indo pro colégio, mano Vamos assistir essa porra E tomara que tipo Sei lá, velho Eu nem sei Que eu quero Tá esperando essas imagens Tá ligado? Tô na mínima ideia Mas Vamos ver aqui, mano Deixa eu Colocar o seu aulazinho aqui E vou assistir essa porra Enquanto eu vou dirigir Tomara que Vou dirigir bem Tranquilo aí, mano Já perdi a aula mesmo Vai fazer diferença Não Tchau 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 Ai meu Deus do céu Vai dar tudo certo, mano Não acredito, mano Foi aqueles vacilão, mano Nossa senhora, mano Que molecada Pão na bunda, mano Na moral, mano Não acredito, mano Ah, sabe uma coisa Pra vocês falar com a Amelie Com urgência, velho Oxi. Ô, doidão. Olha aí, doido. Oxi, que foi que tu tá aqui? Não tá na aula. Ah, não tive coragem de entrar, mano. Por quê, pô? O que que tá acontecendo? Ah, olha pra cima, né? Caralho, pô. Ih. Nossa, quando troca dessa tela me dá uma tontura, mano. Ô. Ô, mano. Relaxa, pássaro. Mano, foi ela que terminou ou foi tua? Foi nós dois. Ah, os dois, né? Caralho, mas tá nessa ainda, mano. Porra, não esquece. Bola pra frente. Porra, tá soltado. Não tá, mano. Puta que... Eu não sei, você tem um coração de pedaço. Às vezes você não ama uma pessoa. Mas um dia que você ama uma pessoa, você vai entender, mano. Chora não, pô. Chora não, chora não. Não, tá chorando não. Só solucionando. Ah, maravilha. É, tinha uns caras passando aí, hein? Toda hora, hein? Uns caras? É, sei lá. Tinha uns caras aí de azul aí. Ah, uh. Azul assim, todo mundo de azul, é? É, tinha... Tava falando seu nome. Uh, que eu... Eles perguntaram de mim pra... Cara... Não, eu só escutei isso. Já tem horas que eles passaram aqui falando o negócio de John, 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 John. Eu falei assim, nossa, que engraçado. É o nome do meu amigo. É, então, pô. Mas tu falou, tipo, só pra tu, né? É, pô. Ah, bom. Pensa que tu... Não, mas eu, tipo, eu conheci esses caras numa festa que eu fui. E aí eu falei que eu estudava aqui. E aí a gente tá marcando o encontro aí de qualquer coisa. Entendeu? É, bem... Bem isso mesmo. Você tá suando? Uh, 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 uh... Eu nem tô. É porque tá quente. Hoje tá quente, mas porra... Também tá de blusa também, né? É, então. Pô, vou até tirar, mano. É, eu vou resolver um negócio aqui no fundo aqui do colo. Lógico que eu nem vou pra aula hoje. Tô nem afim. O que que tem nessa mutila aí? Tá vendendo droga, hein? Não, pô. É meu material, pô. Porque eu não quero, pô, tirar os armários e tem que ficar pra cima ou pra baixo, né? É. Eu tô zoando, mano. Você até parece que eu tô interessado. Você fica mó nervoso. É, é, é... Vai pra aula então, não. Não, vou não, vou não. Vou não, viu? Valeu, valeu. Eu vou tentar. É. Nossa, mano. Se ele tá zoando, é assim. Imagina ele interrogando uma pessoa, mano. Se era um... Tá um maluco, mano. Esse dia que é sinistro. Deixa eu ver, mano. Se ela tá nessa sala aqui de cima, mano. Ah, não. Já sei que eu vou pegar. Deixa eu pegar umas bolinhas dessa aqui, mano. Ah, tomara que ela venha ali. Tomara que o professor não venha, né? Tomar uma bolinha dessa aqui pra ver se... Oh, tu mesmo? O que você tá fazendo? Chama a Mila aí, pô. Ela tá na sala aí, tá não? Hoje a aula dela é aí, pô. Mila? 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 É, pô. Não há milano que tá na tua cunha, Tila. É sério. É pra puss... É pra puss... É pra puss... Caralho. O quê? Por que você tá reagindo, hein? Eu não sei, ele é idiota. A Mila, pô. A Mila! Porra de Mila, cara. Tem Mila aqui não, filho. Ela não tá aí, não? Não, não veio na aula, não. Tem Mila aqui não, porra. Caralho. Ô, vem aqui fora. Vem aqui fora pra falar com vocês, pô. Eu estou na aula. Vem aqui. É sério. Eu vou jogar isso aqui, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vem aqui, irmão. Não, vamos me bater. Caralho. Vou falar com os caras aqui na frente. Eita, porra, mano. O professor brigou com eles, foi? Nossa. Tomara que eles vêm aqui na... Ô! Chuta-lhe. Não, 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 não. Não, não, não. Sério, não, não, pô. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Vocês não... Não viu a... A Mila não tá com vocês lá, não, pô? Que Mila? Mila? Que Mila, caralho? É sério, porra. É pra porra sério, porra. Peraí, idiota. Eu nem sei o que é Mila. Porra, Mila, a menina não vota de cabelo rosa, porra. Que tá com cabelo rosa. Aquela que eu peguei no começo do ano? É o quê? Tá maluco? Não, não é essa não. É outra, porra. Ah, é outra. Ah, entendi. Mas não, é pra porra. Ela não tá na sala, não, mano. Que eu nem... Sério, sério, mano. Ela, tipo, ela não foi pra rua, não? Não, nem... Se eu tivesse visto ela, eu tinha... Né? Né? Milado. Tinha o quê? Não. Milado. No cu dele é tirado. Ah, mano. Pode ir pá, pode ir pá. Eu tava todo milado. Ah, não, mano. Eu tava todo milado. Ah, não, mano. Eu entendi agora, mano. Ah, não. Ah, então pode ir pá, mano. Eu vou embora, então. Vou pro colégio hoje, não. Quer dizer, colégio eu já tô, né? Só não vou assistir aula. É, valeu, valeu aí. Você só veio pra ficar tacando bolinha no vidro? Fazer vandalismo? Cara, é só de rolê, velho, na escola. Mano, eu tenho um assunto sério pra resolver, mano. Casa de polícia e tudo, pô. Eu vou ver aí o que eu vou fazer. Valeu, valeu. O que eu vou fazer, então? É. Vou ficar todo melo. Se digam, arrombaram. Vou ficar todo melo do lado. Eita, porra. Ela tá tocando aqui, passa. Calma aí. Calma aí. Alô? Oi, Sérgio. Oi, Sérgio. Você já devolveu o telefone pro Jock? Vou, vou, vou. Eu vou, eu vou esconder ali o celular lá no, na cozinha, pela cozinha lá, sabe? Ah, tá. Escuta. Vem o almoço aqui, né? Muito bem afeiçoado. Ele tava com uma blusa azul. E perguntou se aqui era loja do John. Ei, tu falou que... Eu falei que não. Ah, ufa. Nossa. Nossa, Chico, você merece um beijo na testa, mano. Nossa. Obrigado. Não, é... Um cara e sete pessoas juntos. Caralho. Xiii. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Não, tá. Tipo, se alguém for aí... Tipo, essa loja ainda é minha não, tá? É tua. É sua, tá? É, é sua, é sua. Ah, tá bom. Não faz de conta. É tudo por desconto. Não. Meu Deus do céu. Não, não. O preço continua o mesmo. Ela é minha, mas é sua só de brincadeirinha, tá? É que eu tô passando no túnel. Eita, poxa. Deixa eu desligar aqui. Depois eu falo com ela. Ah, não, mano. Deixa eu desligar aqui. Ah, rapaziada. Eu não sei o que eu vou fazer, mano. Com essa amelha... Mano, eu não sei onde ela mora. Mano, o ex-namorado dela invadiu a porra da minha casa. Não sei se eu entrego pra polícia ou falo com ela primeiro. Tá foda, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu vou pra casa, eu vou descansar hoje e no próximo a gente vê o que a gente vai fazer com essa porra, mano. Eu quero falar com ela antes de que eu faça... Chame a polícia, alguma coisa. Tchau. Oi, morador. Tô com uma metazinha aí de 10 mil seguidores na Twitch, pô. E nós tá fazendo live quase todo dia, mano. Só brota, morador. Segura aí, segura aí, ó. Caralho, tio. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Tchau, tchau.